Será que o Samsung Galaxy A14 5G é resistente a água? Afinal pessoal, pode ou não pode molhar esse celular? Então fica ligado nesse vídeo, aproveita já, deixa o like, se inscreva no canal porque hoje eu venho responder essa pergunta que inclusive eu tinha essa pergunta e agora né, você vai saber se pode ou não pode molhar o seu Galaxy A14 5G Pois bem pessoal, essa também era a minha dúvida Por isso eu entrei no Google e pesquisei se pode né, molhar o Galaxy A14 5G Isso mesmo, então fiz essa pesquisa no Google e apareceu o seguinte pra mim O dispositivo é a prova de poeira e resistente a água Não apareceu nenhuma informação dizendo que o A14 5G ele ali pode submerger na água né que você pode colocar o smartphone dentro da água ou que você pode aí banhar com ele na piscina, no banheiro Não pessoal, só apareceu essa informação que o dispositivo é a prova de poeira e resistente a água Ou seja, ele aguenta pessoal, a poeira né, qualquer poeirinha por exemplo Você anda numa estrada de chão né, e aí tem muita poeira Ele é a prova daquela poeirinha né, você pode pegar uma poeira de boa com seu A14 5G E também pode aí né, pegar respingos de chuva, você vai andar na chuva, mas a chuva não tá tão forte assim Então você pode pegar aquelas gotículas de chuvas que não vai causar nenhum problema no seu Galaxy A14 5G Porém pessoal, o que não é permitido é que você banhe com seu celular no chuveiro né Que você possa molhar ele ali com grande capacidade de água em rios, na piscina Que você faça ali a submersão do seu celular Isso aí não é permitido porque a própria Samsung fala né Que o dispositivo é a prova de poeira e resistente a água Não que ele é a prova ali de água Que realmente você possa submerger o seu aparelho Então, essa era a dúvida aí que eu tinha também em relação ao Galaxy A14 5G E eu creio que muita gente também tem essa dúvida Então pessoal, aqui na minha opinião, não molhe o seu Galaxy A14 5G A não ser que você esteja ali numa chuva e não tenha uma sacola pra colocar dentro Ou uma mochila pra guardar né, anti-água que você ali não tenha a opção mesmo Aí você pode molhar, pegar aquele respingo de chuva, pegar aquela poeirinha Que não irá danificar o seu celular Então esse foi o vídeo, eu espero aí que eu tenha esclarecido as suas dúvidas Assim como as minhas também foram esclarecidas E qualquer coisa, deixe seu comentário e me fala aí Você teria coragem de banhar no rio, na piscina, na praia com seu Galaxy A14 5G? Comenta aí, beleza? Comenta aí, beleza?